Agora eu tenho uma pergunta para você. Você usa o PIX? Bom, essa forma de pagamento caiu no gosto do brasileiro. E agora tem uma novidade. O Tesouro Nacional disponibilizou para mais de 40 mil unidades do governo a opção de pagamento via PIX. Isso vai facilitar pagamentos como o do FGTS Digital. E é muito simples. O gestor, ao receber uma fatura com o QR Code, entrará no CIAF, copiará o link Copia e Cola e após a assinatura dos responsáveis, procederá ao pagamento de forma instantânea. Essa funcionalidade também já está disponível para o pagamento das novas guias do FGTS, que a partir de 1º de março deste ano podem ser pagas somente via PIX.